O prefeito Fábio Gentil vindo falando com a população, conversando aqui sobre essa rua Matões e também a Travessa Matões e também a Travessa, segundo o Travessa Moção. O importante é que a gente faz escada aqui. Realmente esse trecho aqui estava precisando de ser uma olhada, né? Com certeza, com certeza. Ele nunca foi usado como rua não, né? Esse trecho aqui. Não, não. Ele sempre foi uma vereda para ter acesso a outra rua, né? Isso, é verdade. E agora com essa possibilidade de ter uma escada ou a própria rua mesmo? É, tem uma rua boa, né? Qual é o seu nome? Elton. Seu Elton. Obrigado, viu? De nada, obrigado. Valeu, meu irmão. E tem a Maria de Fábio. Bem, a gente vai... Morador.